Eu vim fazer uma palestra motivacional, mostrar um pouquinho da minha experiência como ex-atleta, as coisas que eu pensava, os valores, tentar fazer uma troca com as pessoas que estão me ouvindo e dizer que tanto faz ser um atleta como ser um empresário, a intenção, a ideia, é o mesmo. Tem hora para você fazer tudo na sua vida, tem hora para você ganhar dinheiro, tem hora para você estudar, tem hora para você crescer, tem hora para você casar e construir sua família. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. E o atleta ou a pessoa que quer chegar lá, ela precisa focar naquilo que a pessoa quer. Eu acho que é importantíssimo que os empresários tenham a oportunidade de se encontrar, os presidentes de conselhos, eu acho que isso deve ser vir de exemplo, deve ser replicado. Foi uma oportunidade muito boa encontrar empresários para falarmos de motivação, porque nós, enquanto gestores, precisamos o tempo todo estar preocupados e motivar equipes. Nós teremos aqui as Olimpíadas, diversas atividades esportivas e, sem dúvida nenhuma, a palestra de Hortência é uma palestra importante, porque foi uma medalhista olímpica. Mais uma vez, esse encontro com os Notáveis, nossa 11ª edição. Foi uma honra receber a Hortência aqui na nossa cidade. Um pouco da trajetória, da história dela de superação. Eu estou super feliz com o evento, eu acho que mais uma vez foi sucesso. A gente sai daqui com a sensação de que metas são cada dia mais alcançáveis, a gente tem autodisciplina, a gente busca fazer a perfeição acontecer. A gente sai daqui com a sensação de que metas são cada dia mais alcançáveis. A gente sai daqui com a sensação de que metas são cada dia mais alcançáveis. A gente sai daqui com a sensação de que metas são cada dia mais alcançáveis. A gente sai daqui com a sensação de que metas são cada dia mais alcançáveis.